Olá meninas e meninos Gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês Aquela panela que eu comprei, a Redstone Panela elétrica Redstone Como que faz a cura? Antes de você utilizar essa panela Vocês tem que fazer a cura pra vocês não estragar esse antiaderente dela Que é maravilhoso, tá? Então o que a gente faz? A gente vai colocar um pouquinho de óleo Bem pouco, gente E vamos com papel toalha passar por toda ela aqui dentro Nisso também vai tirar o excesso Que não tem necessidade de tanto Isso daqui, gente, é pra proteger o seu antiaderente E fazer ele durar mais Tá legal? Isso vem tudo explicando direitinho no manual Mas pra quem não viu ou quem não tem mais o manual Esse vídeo vai pra vocês aí, tá? Que forem adquirir a panela Isso serve pra qualquer panela elétrica Dessas que tem esses antiaderentes, né? Pronto, bisuntei bem O excesso fica aqui O que que eu vou fazer? Eu vou ligar ela E vou deixar na temperatura 3 Vamos tampar ela E vamos deixar isso daqui aquecendo Lá no manual vem escrito Eu vou deixar dois minutinhos aqui No número 3 Vocês deixam tampado Ela já começou a aquecer E vai começar a fazer a cura na nossa panela Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Vocês vão ver que vai tá tudo fumaciando É uma coisa normal também Não precisa se assustar Gente, olha lá Ela chega a desligar Porque chega na temperatura Termostato Pra não queimar o termostato Quando chega na temperatura O que que ela faz? Ela desliga Mas olha lá Como que sai um pouco de fumaça Fica com aquele cheiro Que é normal Porque não tem nada na panela É só o óleo A gente tava fazendo a cura dela Gente, cuidado Não pega aqui nessa parte dela vermelha Só pode pegar aqui Que nem no caso da minha Que é esse modelo Aqui tá pegando fogo É perigosíssimo criança Pôr a mão Então cuidado, tá? Também é normal Nelas quando aquece Aqui ficar na parte Onde tem aquela parte que aquece Ficar mais escuro Então pode ser que apareça Uma mancha assim Mas é normal E depois quando ela esfria Sai coisas da panela, tá? Coisas que vocês podem se assustar Mas não tem problema E é isso, meu povo Só isso daqui você fez a sua cura Você já pode usar Pra fazer o seu alimento Ou você espera ela esfriar Depois vai Lava ela com uma aguinha morna Com detergente do lado da bucha Que não é abrasivo E tá pronta pra uso Guarda, né? Depois você pode utilizar Não precisa fazer novamente isso Você pode utilizar ela normal Isso daqui é antes de usar essa panela Tá bom? Se gostou Deixa seu joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com os amigos Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau